Música Estamos no Conjunto Maricicília, Zona Norte de Londrina, na rua Alcide Simão Santiago, esquina com a G.C. Algena da Silva. Nesse trecho aqui, a galinha de esgoto acabou estourando ali, ó, estourando e é motivo de reclamação dos moradores. Já há mais de dois dias, essa água vem escorrendo e até o momento, a Cinepar não veio até o local para fazer manutenção, não veio aqui tomar providências, e ao meu lado a moradora Luzia Rodrigues, que mora aqui no Conjunto Maricília. Faz uns dois dias que está essa situação? Já faz dois dias já, que está essa pouca vergonha na porta da casa da gente, a gente é obrigado a conviver que se fedou na porta da casa da gente, e aqui nós temos a creche, nós temos o mercado, e a gente, direto, é direto isso aqui, isso aqui é serviço mal feito, porque se fosse um serviço bem feito, não acontecia, e sempre está acontecendo isso, nem de hoje, nem de ontem não. Sempre, sempre a gente tem que conviver com isso daí, isso aí é uma pouca vergonha, que a Cinepar faça as coisas, mas faça direito, que na hora da gente pagar as coisas, a gente paga tudo direitinho, aí tem que ficar chamando reportagem para poder mandar eles vir arrumar isso aqui, isso aí é uma pouca vergonha. E aí o esgoto é cobrado, é muito caro o esgoto, né? Muitíssimo caro, o esgoto é muito caro, onde se viu uma coisa dessa? A gente tem que estar pedindo para vir, sendo que eles, às vezes até passa aqui, a gente vê o carro passar, mas não arruma, a gente não é obrigado a conviver com isso, eu queria que as autoridades viessem aqui e vejam o fedor que é isso daqui, a gente não pode nem dormir, essa noite eu nem dormi, com o cheiro ruim que está, porque começa aqui em cima e vai até lá embaixo, a rua fica toda fedida, Ah, gente, pelo amor de Deus, toma providência, né? Final do mês a conta vem para pagar, mas quando precisa de manutenção, não tem. E como vem, e como vem, e vem salgado ainda, é, não é fácil não. Ao meu lado o Flávio Aparecido Rosa, comerciante aqui na rua Gessonjano da Silva, a rede de esgoto aqui acabou estourando e acaba causando um transtorno muito grande, até para o mercado também, né? Sim, um transtorno muito grande aí, um mau cheiro, e já tem uns dois, três dias já isso daí, cara, ninguém vem resolver isso aí não. A situação ficou complicada para a comunidade, né? Fica ruim, fica ruim, fica ruim, porque você vê, um lugar movimentado, bastante movimento, tem escola perto, tudo, e ninguém resolve isso aí. O Paraná é um dos esgotos mais caros do Brasil, mas na hora que precisa de um serviço para fazer manutenção, demora, né? É demorado, hein? Demorado. Demorado e quando vem ainda, é aquele serviço bem, deixa desejado, né? Precisa de providência rápida para você? Sim, precisa.